O jovem Jonathan Damasceno, conhecido como Nô de 20 anos, foi baleado por volta de 8 horas da noite, na Praça Carmelo Cardoso, no bairro São Geraldo. A polícia militar foi acionada a comparecer até a praça do bairro São Geraldo, tendo em vista que nos foi passada a informação que um cidadão ali na Tancredo Neves havia pegado um mototáxi e tomado direção até a praça do referido bairro. Ao chegar na praça, avistou dois cidadãos assentados na praça e de cima da moto mesmo já sacou uma arma, possivelmente um revólver, e já efetuou disparos em direção a esses dois rapazes, vindo a acertar, a alvejar um dos cidadãos. Ao chegar ao local, a polícia militar não encontrou a vítima, que já havia sido encaminhada à Santa Casa de Misericórdia. Fomos informados que o cidadão que tinha sido alvejado com o disparo já havia sido socorrido por populares e sido encaminhado até o hospital. Ao fazermos contato lá, recebemos a notícia que ele já tinha chegado no hospital já em óbito. Segundo informações do pessoal do hospital, ele foi atingido na altura torácica, aqui do tórax, com um disparo de arma de fogo, que veio a atingir órgãos vitais. Segundo informações da PM, o suspeito fugiu do local a pé, já que o mototaxista se negou a levá-lo de volta. Até o fechamento desta reportagem, ainda estava sendo feito um rastreamento para localizar o suspeito. A polícia militar conta com o apoio da população, de pessoas que estavam lá por perto, ou que vieram a ficar sabendo, fazer uma denúncia, a gente conta com esse apoio para que consigamos fazer a prisão desse cidadão. Segundo o tenente Dair, a vítima já tinha passagem pela polícia. A vítima tinha idade de 20 anos e já tem um histórico de ocorrências policiais, em datas pretéritas.